Música 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 Aleluia Ele está aqui Eu posso sentir Jesus Sou plenatural De Deus vai acontecer Aqui nos tiros da Tem gente que já foi curada E Deus sabe que for A glória está passando Ele está te levando Porque Ele está Ele é viva, é viva, é viva Ele é grande, é veneno Aleluia, sinto o foco do Senhor na tua vida Sinto o foco do Senhor na tua vida Aleluia, ele é santo, ele é digno Ele é o cavaleiro da espada, foi o germante Ele é viva, é viva, é viva, é viva Ele é santo, ele é digno Ele está aqui agora Aleluia Porque é o Senhor seu ar É o Senhor dessa cidade Ele está aqui nesse mundo Não perca ou profundidade De tocar os meus vestidos De sair daqui um dia Para o meu Deus Para o meu Deus Amor é que o meu amor 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 Muito louco. Obrigado.